O que é a galera? Tudo bem com vocês? Sou o Ginchuder Voltei com a continuação da DLC Terfallen No pesadelo Vou rebaixer o meu carango Pronto, tanque cheio Agora vou ver os status das peças do meu carango Estão todas gastas Vou repará-las de uma vez só Pronto, agora todas estão com 100% Vou aproveitar galera para poder craftar duas bebidas Manto de veneno Que eu vou precisar dele Craftei dois packs E um pack do energético de resistência Eu tinha 14 E agora fiquei com 19 Vou equipar logo o manto de veneno Pronto Agora sim Vamos que vamos Na galera é ruim Zumbirada Torragem Até o suicídio foi torrado Vem viragem Isso Vamos Acabou o foguinho Chega de queimar Torrar geral Vou matar esse último Zumbi gigante Eu uso logo a primeira bebida Manto de veneno Não, não é para ter batido aí na quina Dei uma de barbeiro Vai dar ré meu filho Sai do lugar carro Tonto Ai Eu apertei o botão para poder dar ré Não deu E oi Camufla de novo Já passou o efeito Demorei tanto para poder entrar aqui Essas caixas de madeira Atrapalham Vem cá zumbi Vem cá desgraça Ai Que delícia Repartir ele No horizontal Mais um que vai explodir Ai Explodiu um botijão de gás Precisava dele Vamos 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 também E um novo Se alguém quiser Retradar algo comigo A hora é a porta Logo mais vou sair Eu estou no meio de uma batalha aqui Tu quer oferecer Algo para poder Comprar Vendedor Qual foi? Vamos Não Não Chegou atrasado Toma Ai Que delícia Também Repartir ela no horizontal Ainda foi melhor Ainda porque foi Slow motion Ai Mais um Que delícia Mais um repartido Na horizontal Vem virar o que é atrás de mim Não Aqui Nem tinha visto ele caído no chão Pensei que fosse cadáver E o zumbi Que eu tinha Matado Toma Ai Que delícia também Mais um Repartido No meio Não Vem na corrida não Tu não está me vendo Agora sim Tu vai passar a me ver Porque eu vou te agredir Já que com o sangue Do cadáver do zumbi Após Atacá-lo Ele passa a me ver Já com a camuflagem Da bebida Manto de veneno Ele não me vê Usei o xinto E o xinto Não tinha mostrado Onde estava Mostra o xinto Onde está Agora sim Mostrou Vem cá Vem Ai Bati com a arma ali No contêiner Acabei gastando ela Trocar logo Rápido Ele está vindo Ele ficou preso ali Está andando Não sai do lugar Que beleza Não vou reclamar nada Vem cá Estou aqui Ai Eu esquivei para o lado Fiquei preso aqui No contêiner Por isso que eu não saí do lugar Ele acabou passando Na minha frente Na corrida Quase me acertou Toma Vou tirar o capacete dele Ai Errei Perde lá o capacete Valeu a estamina Ele deixou na mão Perde lá o capacete Meu filho Perdeu Já um dano Bacana Outro botijão de gás Que estava ali Já tinha explodido Ai Esqueci Que bagaça Tinha esquecido Do líquido tóxico Ali no chão Vamos atravessar A parede Tem Tem viral Tem viral Caiu aqui na minha frente Um viral Estou atravessando o chão O teto Uai Tomou Uai Que lindo Tirou no chão Ai Ai Tá aqui já Ai Ai Vigilizei aqui do lado Do barril vermelho Isso Que lindo Perdeu o dano maneiro Ai Arremessou Arremessou aqui o cadáver Vem Vem na corrida Vem Dá pra ter vindo na corrida Não é não Ai Acho que ele perdeu um pouco mais de dano Com a explosão daquele outro barril vermelho ali Vem cá Vem Não bate no vento não Vem cá No vento te fez nada Vem meu filho Vem pra cá Vem Segue papai Tô aqui Vem assim não Ai Não atropela o papai não Minha sorte que ele deu Uma beijada ali Uma chifrada Na parede Vem cá Vem 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 Isso Toma Ai Tomei também Tem mais um barril vermelho aqui Vem cá Vem Vem pra cá Sai daí Isso Ai que lindo Parou no lugar certo Toma Que maravilhoso Batei uns botijões de gás Em cima E aqui em cima também Tem quatro Cada lado Suba Vem vendo a torrena E camuflar Ok galera Tem quatro botijões de gás Desse lado aqui Ó Esses dois Mais dois aqui Três Quatro E do outro lado tem mais quatro Caso vocês precisem Ó o gás Toma Só mais um gás nele Botijão de gás Que ele morre Olha o gás Demolidor Ah Não explodiu de cara Moreu Moreu Cadê os virais Ali tem um Atravessar aqui o teto Ó Ó Vamos atravessar o teto O vidro aqui é fechado galera Aqui é fechado Ah What the fuck Galera Viram Ai Falei Vocês viram galera Viram Atravessou o teto Aquele boneco lá em cima Que eu mostrei pra vocês Tem um vidro Ó Vem 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 Outro atravessou aqui o teto Vem Continua atravessando o teto mesmo Safados Aqui mais um que atravessou o teto Aqui é fechado galera Tem um vidro aqui ó Vou tentar subir com o gancho Ó Não tem como agarrar Porque ali tem um vidro Ó Agora eu bati a vidraça Agora eu bati E quebrei a vidraça Ou seja Os virais Quando vem aqui Aqui em cima Eles atravessam o telhado Aqui do galpão Como vocês viram Que a viral fez Ah viral Tadinho Não quer o tal na pele dele não Ó o gás Viral Se lascou Eu avisei Ó o gás Aí eu deixei Galera Meu carro parado aqui ó Na porta De forma estratégica Porque deixando ele parado aqui Os virais Eles não entram Por essa entrada aqui ó Que é a única entrada que tem nesse galpão Eles não entram por aqui O que eles fazem Eles sobem pelo galpão E lá Eles acabam Atravessando O teto do galpão Que é o bug que tem Esse bug que vocês viram Eles não entram num galpão Demuridou ali Outro demuridou Quer te matar não Mas já que você apareceu Ai Tem a recompensa que eu peguei Do outro demuridou Vou usar nesse demuridou Porque são três Super molotov Vem cá Agora tu vem Ah tomei Não esquivei pro lado Não Tem entrega de roubada isso Até parece que eu ia até elas Não De novo não Já me atropelou uma vez Já me atropelou de novo não Tu é mais fraco Do que o teu outro Irmão lá Que eu matei Bora os virais Já perdeu o capacete Vai morrer na corrida Vem morrer na corrida Vem Ai Tomei Não morreu na corrida Dá no pé Vai morrer na corrida Falei que ia morrer na corrida E morreu Não é uma corrida Safado Ainda peguei uma arma Um incremento cavaleiro E uma arma pesada Marreta plana Excepcional Depois venderei ela Apesar que não falei nem fazer Questão de vendê-la Vou deixar meu carro Estrategicamente parado aqui E de frente pra lá Que é pra lá Que eu irei depois É pra lá que eu tenho que ir Agora Ó o celeiro Lá tá cheio de capangas No rise Eu vou vir pra cá Porque por esse caminho O que eu vou fazer Eu já matei eles Silenciosamente Furtivamente Quais armas de fogo silenciosas Não sei se eu vou conseguir agora Se eu conseguir Beleza Se eu não conseguir Não tem problema Aí eu vou usar outra Estratégia Se eu não conseguir Tem a pistola silenciosa E o rifle silencioso Se eu não matá-los Furtivamente Que é a estratégia principal Eu vou partir Para a segunda estratégia Em cima tem um Tem outro aqui Tem outro lá em cima Verdadeiro vírus Brincadeira Já me viram Não tem problema Vou partir Para a segunda estratégia Vem pra cá Pra baixo Aqui eles não vêm Vai, descem Entrem Isso Passo por cima Corrimão das cadas E agora Vou craftar Outras duas armas de fogo Duas armas de fogo Que são mais eficientes Não são silenciosas Mas são mais eficientes AK-47 E essa pistola Que com um único disparo Uma única apertada No gatilho Ela dispara Três tiros Sequenciais Dá uma rajada De três tiros Seguidos Por isso que eu usei mais Trafitei mais um pack Melhor dizendo De energético De resistência Que eu tinha 14 Agora eu tenho 19 Cadê aí, safados? Tem um ali Olha lá Outro lá Tira de mim Safado Toma Largo assim Tu Vai né Passa logo Efeito Vou poder usar outro Isso O cara atirou em mim Lá de cima Se não me engano Foi Aqui embaixo Acho que não tem mais O cara está atirando Na minha esforça Sorte minha que ele errou Tem algum aqui em cima Não que eu esteja vendo Não bagaça Se eu caisse lá embaixo Lá no terra Poderia ter morrido Tem uns caras vindo ali Agora eu não posso vir Por aqui não Ai What the fuck O cara Jogou a granada nele Ele mesmo tacou a granada De si mesmo Ou O outro Que jogou a granada nele Pra subir Em um lugar Que não tenha nenhum Desses safados Porque assim que eu subir Vou usar O energético De resistência Se tiver um perto Não vai deixar eu usar Vai largar o ar sem mim Aparentemente Não tem nenhum aqui Olá Trocou em alguém? Toma Vocês querem ir pra onde? Vocês querem ir pra onde? Pra morte Morreram Ai Segura Vai Segura Vai Toma Vou colocar agora Minha belezinha Não preciso recarregá-la Agora Ai Granada Aqui na minha cara Safados Um monte Eu tinha que matar Tô aqui Toma Vou pegar munição Ah Granada Tá no pé Foi Explode ele Explode ele Exploda não Agora Você tá ferrado Tô ferrado Vem cá Cadê tu? Vou dar no pé daqui Foi Vai Segura E agora Usa a bebida Cadê vocês? Ué Não tinha te matado Praga Ou apareceu outro Não sei Ah Parece que eu matei Ah Tem um aqui Vai acabar o efeito Dove Vem cá Ah Vou morrer É o melhor que eu pude fazer É isso Te matei Ah O safado Não morreu Que absurdo Já pode morrer? Agora morreu Desgraçado Safado Tu tinha quantas vidas Se é de fato Que era o mesmo Não sei Isso Saiu Dali da porta Um safado Vai 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 Mete a cara Assim que eu gosto Mais algum pra cá Mais algum pra cá Vai Que acaba Passando o efeito Da bebida Vai Toma Toma Mexeram com o cara Errado Agora o cara Tá aqui Um dos sem rosto Torturaram ele Tadinho 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 Orkan Caio É você Sim Vou tentar te ajudar Não Apenas Escute Eles estão Nos seguindo Queria A cura Não sabia Como abrir Então Perguntei Sobre a madre Eu não disse Nada a eles Não fala Poupa sua energia Vou te tirar daqui Farol Farol Orkan Não se vá Merda Se foi É o Crane Os bandidos Realmente estavam No celeiro E o Orkan Também Eles o capturaram E o torturaram Que o Deus do Sol Aceite sua alma Ele disse algo a eles Eu não sei Ele disse que não Ele tentou me dizer Algo Sobre a cura Eu acho que eles Não sabiam Como abrir Então ainda Resto um pouco Mesmo que tenham Derramado um monte No campo Mas faz ideia De onde eles podem ter ido Orkan falou alguma coisa Sobre o farol Eu vou dar uma olhada Obrigado Irmão Se encontrar os frascos Nos avise imediatamente Você vai levar Diretamente Para a madre Eu não arrombei Galera Aquela caixa branca De armas Porque eu não preciso Mais pegar armas Como eu tinha falado Antes Deixei meu carro parado Virado para cá Que é o caminho Para onde ele tem que ir Agora Agora eu tenho que ir Para o farol O caminho dele É para cá Caiu Pode me ouvir Caiu Lina Na escuta Continue Caiu Pode me ouvir Lina Caiu Por favor Se estiver me ouvindo Você precisa se apressar Eu estou prestes A ver Mais um abimento Lina Merda Merda Eu estou tão perto Ai Beijei a porta Carro Que vacilo Não Tirei o dedo da alavanca aqui Pra poder Acender o farol E acabei bateando, beijando O carro parado, que bosta Deixar o carro parado Mais a frente Reparar de novo as peças Ah, não precisa não, tá tudo com 90 e pouco Quase 100% Não precisa não Ah, vou rebaixar Rebaixar esse Ah, se eu deixar Tem que encher Só por deixar mesmo, tá bom Galera, aqui na caixa branca Tem bem aqui de arma Essa aqui, ó, tem bem um projeto de arma aqui dentro Só vou arrumar ela Pra poder mostrar pra vocês Se eu não tiver pego ela antes Ela vai tá aqui dentro Ele, no caso, aqui, ó Vou lhe pegar Projeto Ei, sanguinário Quase não saiu, mas saiu Ah, pegar logo essa arma Peguei Veja, galera A locação Onde fica essa caixa Branca de arma Fica bem aqui Com esse projeto De arma que eu acabei de pegá-lo Aqui perto do farol Farol Esse círculo branco aqui E agora Tem que ir pra última janela lá em cima Essa aqui Não, passei direto Não, sua besta Agarra isso Não Se descida Ah, cara Ele não fica no meio Ele vai pro lado direito Um canto pro outro Isso, agora suba Não É suba na janela Isso Que dificuldade, personagem Qual foi? E eu ia colocar pra um lado E passar direto pra janela Ficar num canto Aí botar pra frente Pra poder entrar na janela E subir direto Tá, né Fazer o que? Vou finalizar logo Você está prestes A entrar no final De The Fallen Essa parte do game É jogada No modo individual Você poderá voltar A zona rural Após terminar o jogo E carregar o último Jogo salvo Deseja continuar? Sim Traidor Se deu mal Não vai precisar Só fique de olho Na sacada Bazuca Bazuca O grupo de hacker Pra onde estão indo Me diga Para a barragem E o sacerdote Diz que a entrada Fica na barragem Por favor Só os carros Só os carros Tem bazuca A gente não tem Ah Um tiro de bazuca Ah Um tiro de bazuca Acabe com ele Vamos, agora Ah lá Mais um tiro de bazuca Ah, se lascou Traidor Teve que merecer Outro Outro teco De bazuca Nós tínhamos que ter Também bazuca Encontrem ele Quero ver o corpo Do maldito Tô aqui Vem até mim Tu já vai morrer Cara Tu já vai morrer Espera sua vez morrer Que bosta Próximo Tô matando mesmo Matar vocês também Matei os dois Matei os dois Trouxões Trouxões Ai, tem mais um ainda Acho que vai passar O efeito Do energético Isso Agora sim Vem Pode largar o aço Vai matar não Toma Eu te mato Trouxão Tem mais algum Não tem mais nenhum Deixa eu ver a hora 16h28 da tarde Vou deixar meu carango Aqui Poder ganhar um pouquinho Mais de tempo Quando começar A correr com ele Pegar aqui os frascos Mas antes Trocar de arma Trafitar mais bebida Nós é energético Energéticos E resistência Trafitar logo mais um Pronto Pronto Merda Perder o direito Da tela Já acabou a bebida Não vira não Carro Acabou o efeito Da bebida Tem que usar Usar outra Já 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 vou usar outra Ah suicida Ainda bem que não explodiu Toma Vai Rebrou Igual isso Isso Vai ficar batendo Toma Dá uma freada Cadê o tiro de bazuca Isso Eu dou uma freada Porque aquele tiro de bazuca ali Explode Explode Como vocês viram lá Aqueles barrios vermelhos Se eu passasse na hora Eu ia morrer Eles iam Me matar Eu explodi Na hora que eu passasse E aí eu correria o risco De morrer Ah suicida Qual foi Toma Pronto Eu posso usar A mesma Armadilha Que eu acabei de usava Põe a carro Pensei que ia drifitar Se não é jogo de drifitar De driftagem Melhor dizendo Ah então vem um nada Falou o sangue Me curar Opa Agora eu dei uma drifitada Sai da frente Tô vendo nada Ah não tô vendo nada Um monte de sangue na minha tela Uh Tinha visto nada Ainda tem bastante tempo ainda 2 minutos e 50 segundos Vamos achar aqui Antes que você cuspe essa bagaça em mim Pronto Vai zerar o tempo 2h34 2h33 Dá pra apagar Dá pra apagar O farol Deu tempo ainda De apagar o farol O farol O farol O farol O farol A gente que esse safado me mate Toma Agarra meu filho Isso Isso Que dificuldade De poder agarrar A gente é a barra do gancho Encheu Encheu Você está na escuta Funcionou Estamos do outro lado E você não vai acreditar no que tem aqui Isso aqui é fantástico Rapazes Rapazes Vocês estão vivos? Hum? Puts Bom Deveriam ser aí Do outro lado Os irmãos Da Eblod Estão vivos Eu poderia Galera Poderia ter descido Por onde eu subir Mas Eu correria o risco De cair e morrer Se eu tivesse com um gancho infinito Aí eu desceria por lá Como eu estou jogando Para esse save Que eu queria do zero Um pesadelo Eu não tenho um gancho infinito Nesse save Então eu preferi Fazer esse caminho aqui Que é o correto Poder voltar lá para baixo E aí vocês poderão fazer A mesma coisa Galera Sendo que eu vou até A última pessoa Desaparecida Antes de Entrar Na Represa Vai me dar choque Não tomei choque Não meu filho Dá para ter agarrado Com o museu gancho Vai suba aí Escala Isso Corra pela parede Não Lá embaixo Isso É pra ter O lado mais distante Boa garça Aqui está, galera A última pessoa desaparecida Tem um cuspidor ali Vou mostrar no mapa Onde que mostra A locação dele Mostra que está bem aqui Aqui está o cartão O ID, né Dessa pessoa desaparecida Agora, galera, vejam A locação exata Dessa pessoa desaparecida Vem aqui, ó Essa foi a última pessoa desaparecida Aqui No canto aqui No chão No canto aqui da represa Nesse canto aqui Com esse monte de sangue No chão e na parede Não tinha cuspido agora Não tinha cuspido antes Agora tem Esse safado ali Mas suba aí Vamos Fazer me cuspir essa bagaça Sofra Sofra Oh Não tem nada Tem enfeite Só abrir mesmo Para poder mostrar para vocês Aí vocês não precisam Perder o tempo em abri-la Isso meu filho Agarrou Galera Vou encerrar agora E vou voltar Em breve Na continuação Na continuação Dessa gameplay Será o final E aí vocês irão ver Se eu irei enfrentar Ou não A madre Tamo junto E até lá